Olá, bem-vindo a todos ao canal. Eu sou Thaís Galassi. Antes de começar, se inscreva e ative o sininho de notificações. E a meditação de hoje é uma meditação de purificação, de limpeza energética. No dia a dia, os nossos pensamentos levam a emoções negativos e isso gera energias ruins. Encontros com algumas pessoas que estão carregadas energeticamente. Então, ouvindo essa meditação, você vai se purificar, fazer uma limpeza energética na sua aula. Então, ouça várias vezes e acredite verdadeiramente. Esteja numa postura confortável. Agora, inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Solta, soltando de uma vez todo o gás carbônico de dentro do seu corpo. Agora, faça novamente, inspire pelo nariz e solte o ar completamente, liberando todo o ar velho do seu corpo. Agora, vai se conectando com o fluxo natural da sua respiração. Perceba o ar entrar e sair das suas nariz de forma calma e tranquila. E perceba que esse ciclo de focar a sua atenção na sua respiração vai te deixando cada vez mais calmo e relaxado, completamente solto. Agora que você se permitiu relaxar completamente, volte a sua atenção para o seu corpo. Sinta o ar entrar e sair dos seus pulmões. Sinta as batidas do seu coração. Perceba que nesse momento, todos os seus órgãos estão funcionando de maneira perfeita. Uma sincronia perfeita do universo. E se vier algum pensamento, não rejeite. Diz com amor que pode pensar nisso depois. E volte a se conectar com a sua respiração. Agora, visualize e vá para um lugar lindo, onde você se sente muito seguro. Pode ser na natureza, ou onde você sabe que faz o seu coração vibrar. O seu ambiente perfeito. Mantenha a sua respiração suave, segura e se veja lá agora. E lá é tudo tão lindo, tudo tão seguro. E você começa a se conectar com essa energia desse lugar mágico. E você está se sentindo tão bem. E percebe que uma chuvinha de energia começa a cair pelo seu corpo. E essa energia maravilhosa de amor, vinda do Criador de tudo o que é. Pois ele sabe de todas as suas dores e seus desafios. E agora está pronto para te ajudar, a te limpar, a te purificar. Então traga agora todos os seus problemas, todos os seus desafios, todas as suas dores, medos, traumas, conflitos. Tudo que está te incomodando. E quando essa chuvinha de amor incondicional passar por todo o seu corpo, ela levará essa energia densa embora. A entregando para o centro da Mãe Terra, para a Mãe Natureza purificar e transmutar tudo em amor. Então é hora de entregar. Visualize tudo o que você não quer mais na sua vida. E sinta escorrer, saindo do seu corpo, pela sola dos seus pés. Saindo tudo o que está ali te causando dor, sofrimento. Solta, entrega para a Mãe Natureza. Sente a energia do Criador vindo lá do alto, te purificando e te limpando completamente. Ai, como é bom se livrar de tudo o que não precisamos mais. Como é bom se sentir leve e só com energia boa. Perceba como você é luz agora. Como está tudo transmutado. Agora está tudo limpo. Perceba que essa chuvinha te enviando amor incondicional. Você sente essa energia tão pura e forte. que até sente alguns arrepios. E agora está tudo tão limpo. Tudo tão leve. Tudo tão pleno. E você está se sentindo amparada. Limpa, purificada. E a qualquer momento que você quiser, pode se conectar com essa energia do Criador. E voltar a se encontrar e a se purificar. Então vai percebendo os efeitos da limpeza. Vai voltando a se conectar com o agora novamente. Se sentindo completamente novo. E você está se conectando com o Criador. E você está se conectando com o Criador. Pronto para receber o melhor. Porque é permitido. Porque é seguro. E porque você merece.